Olha só a situação que o motorista passou na PR182 entre Palotino e Toledo. Ele sofreu um acidente, só foi encontrado sete horas depois. Vamos colocar a Roberta Cunha ao vivo trazendo os detalhes pra gente. Boa tarde, Roberta. Seja bem-vinda ao BG. Oi, Parra. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Uma ótima semana a todos. Foi realmente uma situação impressionante. Esse motociclista sofreu um acidente na PR182. Ficou gravemente ferido, teve várias fraturas da cintura pra baixo, não conseguia se mexer, mas conseguiu ligar pra uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual. Não sabia dizer exatamente onde ele estava, apenas que estava na rodovia entre a cidade de Palotino e Toledo. Rapidamente a PRE solicitou uma ambulância do SAMU, que fez esse trajeto, mas não encontrou o motociclista ferido. Sete horas depois, um grupo de ciclistas fez esse trajeto e próximo ali ao distrito de Pérola Independente ouviram então os gritos de socorro dessa vítima. E coincidência ou não, neste mesmo momento, uma ambulância da cidade de Palotino passava pelo local e fez então o resgate desta vítima. O homem, que é morador de Terra Roxa, estava indo até Veracruz do Oeste pra visitar a família. Parra, imagine o desespero desse homem. Sete horas aguardando por socorro. Imagine a dor que ele não estava passando por ali. Mas felizmente, então, pelo destino, não sei pelo acaso, graças a esse grupo de ciclistas, então, ele conseguiu receber o socorro.